Salve salve rapaziada Madley novo Só as novidades Tamo junto Fogo no teto da hand glove As bandidas fazendo pose E os moleque tudão de Oakley Fogo no teto da hand glove As bandidas fazendo pose É Tommy Que que Lacoste é Tommy Bebendo whisky no camarote Red Bull mandei buscar Nós tá pro jogo Molecote pra consumir e pra gastar Só não pode se apegar Já deixei bem avisado Esquece do passado E bota o jet no mar De hoje o dinheiro vem Ninguém vai saber explicar Fogo no teto da hand glove As bandidas fazendo pose Os moleque tudão de Oakley Fogo no teto da hand glove As bandidas fazendo pose É Tommy Que que Lacoste é Tommy Tommy, 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 Tommy Qual é o esquema, bebê? Qual é o esquema? Que anda de cabazaki Ou na poste panameira? Qual é o esquema, bebê? Qual é o esquema? Que anda na runeteira Ou na F800? Qual é o esquema, bebê? Ela sabe que hoje o pai tá forte E mais uma vez vai precisar de sorte Quer beber minha Ciroc E engatilhar minha Glock Queimar o combustível Da minha nave Rolls-Royce Qual é o esquema, bebê? Qual é o esquema? Que anda de cabazaki Ou na poste panameira? Qual é o esquema, bebê? Qual é o esquema? Quer ir pra Baixada Santista Ou partir pra Diadema? As novinha, olha Nosso blondinho incomoda Nós pro pra fora, acorda Ela só quer os moleque Que usa o kit da moda Faz o rolê da hora Sem pressa e sem demora Porque a noite promete A noite promete Olha os moleque na pista Mas sempre na luta Em busca do progresso Comemorando estoura no Xandão O objetivo obteve sucesso E pra nós fica firmão Fizemos investimento Compramos só carro e moto As casas e os apartamentos Cê sabe que é os life crazy É só os top aqui na balada O euro nós dá pros mano E o dólar nós dá pras gato E o bonde avistou de longe Ela só quer os moleque Diogo Kiki Lacoste E voque ou esquaré de X1 De R1 Nós chega tirando onda Forgando com a Cayenne Deixando as bandida louca Cê sabe que o bonde é bravo E os moleque são pesadão Olha a grossura da corda Sente o peso dos cordão As novinha, olha Nosso bondinho incomoda Nós pro pra fora, acorda Ela só quer os moleque Que usa o kit da moda Faz um rolê da hora Sem pressa e sem demora Porque a noite promete A noite promete A noite promete Mas vem novinha Vem dançando Eu te chamo de piriguete Dá um frisado na picadilha Jogando o cordão pra fora Bombeta batorta Várias gostosa No fluxo ela me chama Na cama ela me ama Baladé, bocanas Hotel Copacabana Então chama as piranha Que tá com fogo na chota Cheia de atimanha E nós só com a piroca Acende um do gring Que a tarada se derrete Faz pose, dá um close É clique, foto, fete Camarote Balde de gelo lotado Red Bull bem geladinho Burrifada da Lacoste Vi que tá e acusa Se me trombar no chat Ela quer tirar a blusa É claro que ela quer O meu sobrenome Um dia nós se encontra No outro a gente some Avisa lá pras cat Que é só dogma Se nós passa Elas embaça Se embaça eu passo Avisa lá pras cat Que é só dogma Se nós passa Elas embaça Já de verão Partiu pra pista E o sol tá estralando Tipo o patrão De mercedão Com as cromadona Brilhando O moleque é novo Banco de couro O que será que ele faz? Sem capacete De fireplay De na quebrada É o mais mais No camarote Ela provoca Ela desce É limpinha Olha o naipe Dessas mina Muito louca De tequila Não me pergunto O que eu faço Eu só respondo Quem faz É os mais mais É os mais mais É os mais mais Não me pergunto O que eu faço Eu só respondo Quem faz É os mais mais Os mais mais Os mais mais Não importa onde esteja Nossa mente É o nosso lar E se for mina gostosa Os cria tem que pegar Os Raul já fez um plano Nos canta Já fez um O corre Tá no contato De hoje Nós já fechamos Liga as mina Pro rolê No alto Da madrugada No beco Ou na viela Mandela Ou na balada Desce Brinca água de coco Os catuxo No pente Uma tá no abate A outra vai com a gente Eu tô De vidro filmado E a fumaça É o que exala Junto com o prazer De jogar Na sua cara Os mais interessante Os mais estonteante Sabe que bonde é esse É bonde de gigante Os mais estonteante Os mais interessante Sabe que bonde é esse É bonde de gigante É bonde de gigante Várias, várias O Python Line, rapaziada Breve, breve Várias músicas, vários lançamentos Naquele pique Naquele jeito Chiquinho CH 2017 2018 Viver avançado sempre É nóis, rapaziada Segue lá nas redes sociais Arroba MC Chiquinho CH No Instagram, Chiquinho CH No Twitter E no Snap, hein O Python Line O Python Line O Python Line Chamei no golpe No contato do Whatsapp Várias band pro abate Vários cards no engate Na agência checkmate Desce o uísque Red, gulgelu de cocô À vontade Sinceridade Sinceridade Avisa pras mamãe, caralho Que o Python Line O Python Line O Python Line Boom Boom 2 1 1 2